Bom dia, bom dia, convido-vos para passar de momento agradável o Festival Amatou Video de São Gervásio. É o 5º Festival que recampe de filmes, curto-metragem de toda origina de os italianos, se mantu um tema e manda um pouco de perto, então, a não regarda todos aqueles filmes, nos passejamos um pouco em os italianos e, sobretudo, na nossa bela língua, venez. Obrigado, bom dia e bem-vindos a todos para o 5º Festival Amatou Video de São Gervásio. Como vocês entendem sobre isso? Há 4 ou 5 años que vinha aqui, ele foi a Martino Michael. E depois aqui, ele resta ao Péguo, por causa da tela, a informação. De que penses de uma manifestação como esta, de enviar de curto-metragem de video em na língua de ordem? É uma ideia muito boa, era um pouco descoçada. Era o primeiro que era tudo em francês, mas depois era muito interessante, era bem. A vez mesclado para todos os públicos, são os benefícios e amados que dão a 6 obras. Você gostou do que você gostou disso? A Bestie é um filme de animação sobre a história da Criação, da Camargo. É um filme de René Domergue, um desenho de animação, um filme final. Há um pouco de tudo, há de gêneres diferentes, que não se faz em ver. Doutro, também, é um trabalho, é um prazer de vergonha de pessoas que sabem. Tem o doerno cabretaire que está no pesco noito, que era o hotelier de Santrucísio, Ramize. Lucien del Blanc, que apelava, que ele jogava a cabreta. E ele viu um alberto de Luixoto, ele viu... Se não viu, ele viu mais um que ele jogava a cabreta. Ele viu que havia uma habitação de dois dias de pegar o braço, que quando falava, que apelava os cabretaire. O que me gosta de fazer esse festival, é ver um pouco de origem de todos os cantos, onde se fala a língua. A língua que se fala na aveira, que se fala em Camargue, que se fala em Porto de Pertou. E, agora, é um prazer de dar-se, justamente, as diferenças que há entre o nosso dialecto ocitano. E, agora, há alguns filmes que são trascos e interessantes, há alguns filmes humorísticos, há alguns filmes sérios, onde se vê o biais de vió, de diferentes cantos de l'Occitânia. E, agora, há alguns filmes que são trascos e interessantes, e humorísticos, com, principalmente, o Festival de la César, de Montaren, a causa de todos os filmes. E, agora, há alguns filmes para todas as associações. Eu sou o guide do Museu Internacional do Poix-Chiche, um museu éphémério, pois ele não abre as portas que dois dias por ano. E é um museu entièrement natural, pois é um museu sem conservadores. É um pequeno pequeno jardim, que comporte várias vitrinhas, que évoquem diferentes coisas sobre o Poix-Chiche, os útidos com os trabalhos, os utensíles que permitam o cozinhar, as diferentes variedades de Poix-Chiche, porque, às vezes, a gente acha que há apenas uma variedade, mas há várias. Eu tenho uma passion, verdadeiro. Eu te souvete de nem para o mestre, eles passam de tens e tens. Força de tens, força de tens. Mais de tens que me estudam. É um museu, é um museu. Então, te souvete de bom capital, ele continua. É um museu. 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 Allí, para sempre, agora nós falamos das TSM, todos, sempre falamos da mão de causa. Então, nós temos que fazer um filme sobre a firme de Alga Morte para expandir nossa tradição. Esse filme é um reportagem, não é um filme que é muito bom, mas é um filme muito bom. A firme de Alga Morte começou hoje, hoje é o dia de mar e o tiragem do teatro. Para saber que Alga Morte, há uma escavagem de montar o teatro cháscã, de teatro particular que pertence à família. Eu acredito que há 104 emplazamentos de teatro, e há 154 ou 155 inscritos. O que faz que, de novo, há 50 blancos. Então, quem tirou os blancos, é um erro, como se diz, é um erro para não montar seu teatro. A que este feste não me interessa fort, porque há uma diversidade das direções culturais que são abordados, e é sempre um chale de vene a Guziaco, tanto que pertence ao território ocitano. Então, há uma escavagem de ver, de reportagem de todas as regiões. E agora, há uma escavagem extraordinária sobre os livros de Alga Morte, e as diferentes variedades, os discursos da gente, que há uma escavagem que falavam, que havia uma língua extraordinária. Há também vi a vida de um quartier de Nimes, um desenho animado, um desenho animado muito isolado, com uma estética muito agradável, sobre o muiçao de Camargo, que é um bestia todo o mundo, homens e bestias. Então, é a segunda anada que vem, e eu, e eu tenho de ser presente, porque eu me regalo justamente por causa da diversidade dos subjetos abordados. O terceiro dia, Deus criou a Camargo. Para você, há uma escavagem. Não vai até mesmo não rôsigar as eras das pâturadas. Ele precisava também que os moutiques possam se nourrir. Por isso, no quinto dia, Deus criou os cavalos e os taureiros, para que, no céu, ele seja feliz de ver a diferença, Deus criou os cabos blancos e os taureiros noirs. Ele é capaz de se diversificar. É com relação a esses moustiques, como eles me fizeram em Biaulé, que era completamente lirante. Eu disse que eu ia escrever um escenário para esses moustiques. Ele fez isso. Mas, você vê que, no plano gráfico, é muito bom. Mas o moabestia não parece conhecido. Quando eu vou para Arles ou um pouco mais longe, a Saint-Rémy, eles têm l'air de descobrir esse môo. Mas, no trésor do Felibrije, eu encontrei o môo à Bestia. Isso quer dizer que eles estão perdidos. Mesmo que falam a língua corretamente. Eles estão entendendo a cultura doce, e que isso é igual a feira. Os filmes... Os quadrairem. Os quadrairem. E depois eles vão se perder. Eu acho que o que vocês diriam é que o filme final, a filmar é um grande prazer. Eu tenho 22 filmes de cura-metrage. Vêm de Los Itanios Tutos, de Gascunho, de Vivarez, de Langado, de Provence Segura. E também, questionado, dois filmes que vêm de Verne. Vêm de Verne, que são os militares, que são na outra. Então, há um agate, um mestre, que são profissionais de Tchantia Navarro, que é o Kaspir Tukat. Que são os estres, os estres, os estres humanos. Os filmes de Tchantia Navarro, que são os filmes de Tchantia Navarro, que são os filmes de Tchantia Navarro. Os filmes de Tchantia Navarro, que são os filmes de Tchantia Navarro, que são os filmes de Tchantia Navarro. Então, como os Tchantia Navarro conhecem os conhecem, é aquele que se pintam sobre os muros da grota de Lascau e da grota de Chauvet. Então, aquele Tchantia Navarro a mais de 30 mil anos. Mas isso é o desenvolvimento de Tchantia Navarro de Camargo, é provavelmente. Os filmes de Tchantia Navarro são filmes de Tchantia Navarro em Mongolia. Os filmes de Tchantia Navarro são filmes de Tchantia Navarro em Mongolia, no Tchivão de Prémaski. Não havia mais um. Todos estavam estados por a carne, por a carne, por a carne. E não havia mais Tchivão de Prémaski. E a gente encontra o mundo dentro de todos os locais da Europa. A gente tem que se tornar um trabalho de seleção, porque a gente não tem mais de dinheiro. A gente discutiu dentro dos filmes, foi um momento de convivialidade e de compartilhar. A gente recebe um apérito muito agradável, muito mundo que resta, com o nosso. E aí compartilha um repas. Eu, Taureau, sou um estrangeiro. Você quer um espectáculo? Eu vou lhe dar. 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 Eu, Taureau, tenho su falar a Zaratustra. Bravo mundo. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Alguns documentários, notificados, vídeos, clipes musicales, e tudo o menos de film. Então, toda a presa do dia. E nós somos riquezados. Nós já fizemos. Nós já fizemos. Nós já fizemos. Nós já fizemos. o idiote, o idiote, o idiote de falar das línguas de OK, é uma festa ao entorno de nossa língua e da nossa cultura. Eu amava o mundo, eu digo o rábado, e vendem-vos na outra emissão do TV OK.